A árvore da vida nasce firme e frondosa Encanta o pescador, canta o pescador Que retira de sua rede um encanto, um alimento Que resplandece o esplendor, resplandece o esplendor No Araguaia já sereno, uma vida, violer, um cantador Mergulha fundo um guerreiro, um bravo brasileiro Em mais um sonho encantador Mais um sonho encantador No leito desse rio, corre sangue já civil De tanta gente lutadora, de tanto sonho e tanto amor Nessas matas soa um pranto, que só quem luta pode ouvir A esperança é o canto, que anuncia o que está por vir Meu Brasil tem mais amor, meu Brasil tem mais encanto Que qualquer parte desse mundo, que qualquer parte desse mundo Meus heróis são pescadores, lutadores, emoção Seus sonhos são de luta, são de casa, são de barro São de lua e ilusão Quem tombou, deixou no sangue Um exemplo, um facinho Um novo tempo, nova vida Cada gota que ilumina Cada dia uma paixão 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 Tchau, tchau.